Ao relembrar a terra tão querida Não me conformo com esta distância Eu trocaria toda uma vida Por um só dia da saudosa infância Voltar aos tempos do meu bom barquinho Tendo na mente sempre os mesmos planos Sonhar de novo no bar de amantinho Aqueles sonhos dos meus doze anos Meus olhos tempos que a sonhar vivia Casinha branca dos canaviais Ah, se eu pudesse ao menos por um dia Rever os campos de Minas Gerais Os quero-queros da lagoa linda Os canarinhos do alvorecer Meu Deus, permita-me voltar ainda A minha terra antes de morrer As lindas festas lá de Santa Rosa De Santo Inácio, Alegre e Chapadão Estão marcadas na ficha formosa No grande arquivo do meu coração Se eu voltar um dia a minha terra Ao douradinho Eu irei primeiro Pra ver se existe o rancho da serra Onde eu tentava ser um garimpeiro E em janeiro pelo dia seis Lembrando o tempo que bem longe vai Ouvir chorando a fúria de reis Que lembra tanto o meu velho pai Depois então regressarei contente Porque enfim a sorte é Deus quem traz Direi adeus a toda minha gente Que certamente morreria em paz